Chegou agora? Roda a iniciativa então! Beleza galera? Aqui é o Alay Petrone e você está no Cafofo do Necromante! Hoje a gente vai trazer dicas para o pessoal, para os jogadores, tá? Então hoje para quem quer ser mago pela primeira vez, a gente vai dar algumas dicas aí de como escolher as suas magias, tá? Então a gente vai falar algumas magias para vocês terem alguma ideia de como que funciona, de ter uma variedade aí de magias, tá? Se tem bola de fogo, claro que não! Ainda não é a hora, apesar de um mago ser implacável! Mas o mago é implacável! O Garlon ruge e libera um vento muito sinistro! Mas o mago é implacável! O Garlon invoca as pedras de protêmia! Mas o mago é implacável! Vou falar das magias iniciantes, ou seja, truques e magias de primeiro nível. Que são essenciais para que você possa subir de nível e um dia você possa realizar seu sonho de soltar uma bola de fogo, tá bom? Então, só antes disso, pessoal, a gente está começando o canal, a gente está precisando muito da ajuda de vocês. Então, não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho e compartilhar esse vídeo com o pessoal da sua mesa de RPG. De repente, o cara que nunca foi mago resolve ser, ou então quem está pensando em você ter algumas ideias, tá? Então, a gente está contando com vocês, beleza? Então, bora para o vídeo! Bom, pessoal, vou começar falando pelos truques. São as magias mais simples. O mago de primeiro nível começa conhecendo três truques. Então, escolha sabiamente os truques. Eu vou falar alguns que eu acho legal para começar. É legal você ter uma variedade, mas a grande sacada do truque é que você pode usar ele à vontade. Ele não consome espaço de magia e você pode estar usando durante toda a aventura. Você não precisa descansar para recarregar isso, tá? O primeiro truque é proteção contra lâminas. Eu gosto de pegar um que proteja, que possa estar ajudando. O que esse truque faz? Na tua vez, você vai invocar a magia e ela vai te proteger contra danos de contusão, perfuração e corte. Ou seja, todas as armas que podem te atacar naquela rodada. E o que essa proteção causa? Ela vai fazer com que você tome metade do dano recebido. Então, se você for acertado, isso é uma ajuda para que você preservasse seus pontos de vida. E nós sabemos que os magos têm pouco ponto de vida. Então, quanto mais preservar, melhor. E ele fica válido até o início do seu turno. Então, se você olhar bem como está a sequência de turno, você pode estar invocando e passar por todo o período onde os inimigos estão atacando para que você, caso receba um ataque, tome apenas metade do dano. O segundo truque é luz. É uma magia simples, com certeza, mas eu acho ela muito importante. Porque, na maioria das vezes, os aventureiros estão em lugares escuros, como ruínas, cavernas, ou mesmo em alguns locais que ele precisa de alguma iluminação. E esse truque luz, você pode estar jogando em cima de um objeto de até 3 metros, mas o legal é você jogar em um objeto menor. Eu, por exemplo, acho uma ideia interessante você jogar, de repente, em uma pedra. Ou, por exemplo, se você quiser jogar em uma arma sua, ela vai iluminar até 6 metros de raio, e ainda mais 6 metros após esse raio, tem mais 6 metros de penumbra. Ou seja, até 12 metros tem uma certa iluminação. Por que isso? Porque mesmo que você tenha visão no escuro ou visão na penumbra, você não consegue enxergar detalhes ou cores. E se você estiver procurando alguma coisa, ou tiver que decifrar um enigma, ou procurar algum detalhe escrito em parede, dentro de um templo antigo escuro, você não vai conseguir ver direito se você não tiver uma iluminação. E a grande vantagem dela é que você guardou, por exemplo, a espada ou qualquer outra coisa, aquela luz some. Ou você pode simplesmente fazer com que ela seja cancelada. Então, se você precisar se esconder, é muito mais fácil do que apagar uma tocha, vamos falar a minha verdade. E aí, a terceira magia é uma de ataque, que é raio de fogo. Aí começa o seu treinamento para você poder usar uma bola de fogo. Então, essa magia é interessante porque ela tem um dano muito bom, é até mais alto do que algumas armas à distância, ela tem 1 de 10 de dano. O dano aumenta conforme você sobe de nível. Então, no quinto nível aumenta, no décimo primeiro aumenta e no décimo sétimo aumenta. Você faz um teste de ataque à distância para ver se você acerta. E ela alcança até 36 metros. Ou seja, você tem uma boa distância para atingir seu adversário. Você tem um dano bom para o primeiro nível. Um dano acima, por exemplo, de uma besta ou de um arco curto, por exemplo. E você não precisa se aproximar nem um pouco, porque até 36 metros você pode disparar essa magia. Então, é uma magia que, além de tudo, você pode usar à vontade por ser um truque. Então, aí foram as dicas que a gente deu de truque. Qual que foi a grande sacada nossa? Foi mostrar para vocês que uma variedade pode fazer com que vocês tenham mais opções do que pegar três truques de ataque, por exemplo. Existem outros truques que atacam, por exemplo, o raio de gelo. É uma outra magia que você pode usar à vontade também, dá um dano bom e deixa a pessoa lenta. Mas aí seria já um quarto truque que eu estaria ensinando para vocês. E agora a gente vai falar das magias de primeiro nível. Um mago, no primeiro nível, tem direito a ter seis magias em seu grimório. Quem não sabe o que é o grimório, é um livro onde a gente coloca as magias para decorar. Todo mago tem o seu grimório. E, além disso, existem algumas magias que você pode executar por ritual. O que é isso? Você gasta um tempo maior, são dez minutos, você faz alguns gestos, usa uma parte de gestual, de falar, de tudo mais, faz esse ritual, só que você não consome um espaço de magia que você tem para soltar naquele dia. Você vai soltar ela direto do seu grimório. Todas as magias podem ser feitas como ritual? Não. Elas são identificadas como podendo na descrição. A descrição já vai dizer, essa magia pode ser feita por ritual. Tem lá, escrito. Então, fiquem tranquilos quando vocês estiverem pesquisando. A primeira magia minha, eu vou começar com uma magia de proteção de novo, que é a armadura arcana. Ela aumenta mais três na sua classe de armadura por até oito horas. Por que por até oito horas? Porque você pode desativar ela antes, ou se você vestir uma armadura, ela desativa. Então, você não pode estar usando armadura nenhuma, que para o mago não é nenhuma novidade. E aí, aumenta mais três na sua classe de armadura por oito horas. E essa magia também é boa, porque você pode soltar em um companheiro seu. Então, também pode ter essa vantagem aí, caso algum companheiro que não use armadura, por exemplo, um monge, pode receber essa magia. A segunda magia que eu gosto de ter e que eu acho importante que todo mago tenha, detectar magia. E ela pode ser executada por ritual. Ou seja, se você estiver numa sala que está mais tranquilo, que não tem nenhum inimigo, e que você queira executar magia, você não precisa gastar o seu espaço de magia para soltar a detectar magia. Você solta direto do livro, gasta um pouquinho mais de tempo. E o que essa magia faz? Ela consegue detectar auras mágicas no local, ou em objetos, ou em até mesmo criaturas, caso elas estejam sob o efeito de alguma magia. Ela tem um alcance de nove metros. Algumas coisas podem barrar a sua visão. Por exemplo, uma parede muito grossa, ou uma folha mesmo fina de chumbo, e algumas outras coisas que tem escrito na descrição. E ela também vai dizer qual que é a escola da magia que você tem. A terceira magia, ela completa essa segunda, na minha opinião, que é identificação. É uma magia que você leva mais tempo para soltar. Ela também pode ser soltada como ritual. Ela leva dez minutos para ser feita a magia. Mas você consegue identificar as características de itens mágicos. E isso é tudo que ela pode fazer. Ela vai decifrar se o item mágico, qual é a vantagem dela. Se ele precisa de algum atributo especial para poder estar utilizando, ou alguma classe. Ele vai dar todas as informações. Se tem carga, quantas cargas ainda tem. Então você vai saber tudo o que precisa para poder utilizar aquele item mágico. E ele também pode ser usado para detectar alguma magia e identificar essa magia sobre criaturas. Só que aí é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque é necessário você estar tocando o objeto ou a criatura durante toda a magia. Ou seja, por dez minutos. Então é impossível você usar essa magia, por exemplo, num combate, para tentar identificar se aquela criatura está possuída ou dominada magicamente, ou algo do tipo. Você vai precisar que ela esteja presa, amarrada, desacordada, algo desse tipo. Aí nós vamos para a nossa quarta magia, que é onda trovejante. É uma magia de ataque, onde você causa num cubo de quatro metros e meio, ou seja, quatro metros e meio de largura, por quatro e meio de altura, por quatro e meio de comprimento. Então, numa área toda, você pode criar um dano de três, de oito de dano e a pessoa ou o alvo tem direito a um teste de resistência de constituição para receber metade do dano. Uma outra vantagem muito grande dessa magia é que ela arremessa os seus adversários a três metros de distância de você. Então, onde ele estiver, eles vão voar três metros para trás. Então, isso pode dar um fôlego para você, você ganhar um espaço, caso você esteja cercado por muitos inimigos naquele momento. Mas, se ele passar no teste, ele não é arremessado para trás. Um ponto fraco dessa magia, qual que é? Ela cria um som de trovão que alcança até noventa metros. Ou seja, ela não é muito discreta, pode atrair mais inimigos, dependendo de onde você estiver. E se for, por exemplo, uma invasão, com certeza vai dar um alarde aí no local que você estiver. Então, ela não é muito aconselhável para missões furtivas. A próxima nossa é orbe cromática. O que é a orbe cromática? Você vai criar uma orbe de doze centímetros de diâmetro que você vai poder escolher qual tipo de energia. O que é energia? Você vai poder escolher se o dano dela vai ser o ácido, elétrico, fogo, frio, veneno, trovejante. Então, qual que é a vantagem dela? É que você, se pegar um inimigo que tem uma resistência a um determinado tipo de dano, você pode usar ela para outro dano. Mas, tome cuidado, porque o componente material dela é um pouquinho caro. Então, de repente, você pode avaliar se não vale a pena ter outra magia de ataque nesse lugar. O legal dela é que você tem opções do que está fazendo. Então, como eu estava falando, ela ainda dá um dano de 3 de 8, que é um bom dano para uma magia de primeiro nível. A próxima magia, e a última que eu colocaria no meu livro, seria queda suave, que é uma magia de reação. Ela é acionada no momento que você cai ou que um dos seus companheiros próximos caia. E você pode usar uma reação para ativar essa magia. O seu companheiro pode estar até 18 metros de distância e você consegue afetar até 5 criaturas. Então, o exemplo disso é, se vocês estão atravessando uma ponte que não está muito boa e ela parte e o grupo todo cai, você pode acionar a magia e ela vai fazer com que todos vocês cheguem até o fundo devagar e sem tomar nenhum dano. Sabendo que uma queda pode gerar um dano que poderia matar um mago de primeiro nível facilmente, dependendo da altura. Então, ela diminui o movimento para 18 metros por rodada e consegue funcionar por até 1 minuto, ou seja, 10 rodadas. Então, você pode percorrer uma queda de até 180 metros até a magia ser desativada. Quando você chega no chão, ela desativa automaticamente. Só tem que torcer para o mestre não ter colocado lava lá no fundo, porque daí você só vai ter desespero para chegar lá embaixo. Apesar que é um bom jeito de você ganhar um tempo e tentar pensar em alguma solução para escapar disso daí. Então, essas foram as magias que eu colocaria no primeiro nível para ter uma variedade de magias. Lógico, é bom você ler o livro do jogador, procurar algumas magias, alterar aí e colocar conforme o seu personagem você achar que encaixa melhor. Aqui nós damos dicas para vocês. Algumas podem servir, outras talvez nem tanto, mas a ideia é inspirar a mesa de vocês e inspirar os personagens de vocês. E além disso, nós queremos ajudar o pessoal que está chegando ao RPG e que não conhece muito bem nomenclatura, o que fazer, como montar. Então, a gente gosta dos iniciantes e queremos ajudá-los a poder participar do nosso RPG. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixe aquele like para a gente, não esquece de se inscrever e compartilhe com o pessoal da sua mesa. Se você tiver alguma magia que você acha interessante que estivesse no livro logo no primeiro nível, coloque nos comentários, a gente vai responder todo mundo que comentar, tá bom? Então, até a próxima e que rolem os dados!